E aí galera que maravilha, o lance que eu dei agora, não tem ninguém para gravar galera, por que eu não mostro na hora de lancear, vou lancear primeiro para poder mostrar a vocês, mas tá aí ó, para vocês que acompanham o canal, João Paulo Peça e companhia, estou aqui no Rio hoje, fazendo uma pesca de tarrafa, aqui pegando a sauninha, uns morezinhos aqui para a gente ir fazer um frito galera, acompanha o vídeo aí, E eu ganho a tarrafa É um sirizinho galera, olha, aquela pistangazinha pequena, vamos soltar ela para você mais né, E aí 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 Essa aí é a nossa pescaria do dia a dia, um dia está pescando de tarrafa, outro dia está de galão, outro dia está de landuar, pegando também caranguejo, aratu, como vocês viram aí no vídeo, esse aqui é o nosso dia a dia da nossa pescaria aqui no rio Paputi, é isso aí galera, se quem puder dar uma força aí no canal, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando aí, eu estou agradecendo muito. aí galera, se vai aqui, aí galera. galera, se não está escutando. galera, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal. Já fizinho de tarde galera, aqui tá enchendo aqui o rio, meu sogro já está aquilado no no finalzinho já da nossa entrada para ir para casa já tá limpando as tarrafas e eu aqui não tô dando uma tarrafada aqui quando chegar ali no seco eu vou tá mostrando a vocês o peixe que eu peguei a ser a deus pescaria hoje foi boa e tarrafa eu vou pegar um peixinho por frito já e é isso aí galera bom então obrigado aí a todos que acompanha a gente e bora lá tá aí galera que maravilha vamos pedir agora ninguém para gravar galera por isso que eu não mostro na hora de lanciar vou lanciar primeiro para poder mostrar a vocês mas tá aí ó ó e bola sauninha no frito é garantido já aí ó 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 E aí galera, esse aqui é o cirizinho bem molinho E aí galera, o peixinho que eu peguei, tá frito agora, ó Agora de tarrafa, amarela tá enchendo Aqui dentro do saco tem mais ou menos um quilo E aí galera, show de bola E aí galera, vocês conhecem o peixe aqui, ó Ó, moré, ó Se alguém já tá enchendo galera, ó É o fim de tarde aqui, cheguei agora Na entrada da plaça na minha casa E aqui a farturazinha de sauna com o morézinho em cirizinho Pra gente fazer um filtrozinho É isso aí galera, mais um vídeo de hoje Se inscreva aí no canal pra tá me ajudando Compartilha aí com seus amigos Pra tá me ajudando aí Ver o canal crescer É isso aí galera, esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se inscreva aí no canal João Paulo Peça e Companhia Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Deus quiser Tchau 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 Tchau